No meu último vídeo, eu cassei o lendário pistoleiro Billy Midnight E para o próximo pistoleiro lendário, resolvo procurar um revólver melhor e mais rápido Entro na loja do médico em Valentine, pois fiquei sabendo que lá rola uma máfia E tem um revólver que preciso Rendo o lojista e falo para ele me levar na parte dos fundos, onde está rolando a máfia Resolvo pegar minhas facas de arremesso, pois caso eu entre em confronto Quero eliminar tudo sem chamar a atenção das autoridades Então eu já entro sem muita conversa e desço supapo todo mundo Descendo facada de canivete em todo mundo Mas infelizmente, um dos caboclo lá sem vergonha, deu um disparo e chamou a atenção das autoridades Agora preciso ser rápido Pego o revólver Scorfield e aproveito para levar alguns dinheiros que estavam ali na mesa As autoridades chegam e resolvo fugir, mas eles me perseguem até muito longe Então pulo do penhasco no rio, e a correnteza me leva e consigo fugir E agora vamos em busca do próximo pistoleiro lendário E agora vamos em busca do próximo pistoleiro E agora vamos em busca do próximo pistoleiro